Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar 3 cores de batons maravilhosas que eu comprei no AliExpress São cores diferentes, um azul, roxo e preto e moto Obrigada! Acho que a moto se foi E são batons muito, muito baratos, eu vou deixar o preço Eu vou deixar tudo lá no blog, link do vendedor, o preço, não é muito caro Não passa mais de 2 dólares cada um Então eu vou deixar lá no blog, tá bom? E espero muito que vocês gostem Eu comprei esses 3 batons primeiro Aí depois eu vi no Ali, eu não lembrava que eu tinha comprado o preto Aí eu comprei com outro vendedor o preto Então eu vou deixar lá no post do blog os vendedores, tudo pra vocês comprarem O outro, a segunda compra que eu fiz ainda não chegou Então eu não posso indicar ainda o vendedor Mas ainda tá em tempo de chegar Mas se você, de repente o anúncio não tá mais disponível E você quiser ver o outro Aí vocês que sabem, tá bom? Então vamos conferir Eu tô muito gótica hoje, gente Nem parece que a pessoa ouve Inês Brasil, não é mesmo? Então vamos lá Então vamos lá, vou aplicar primeiro esse daqui Que é um roxo, não sei se tá dando pra ver aí pra vocês Mas ele é roxinho Que como ele é escrito Dragon Aí tá Long Lasting Lip Gloss E aqui, ó, tem o número Esse daqui é o 04 O que eu achei estranho é que ele não vem à validade Igual o da Menol, que vem aqui na tampa Mas a embalagem é praticamente igual a da Menol Mas é dessa marca aqui, Dragon Então vamos lá, vou aplicar Minha boca tá com um pouquinho de É... Base Então eu vou aplicar por cima Ai, lindo Gente, é a primeira vez que eu tô aplicando Nossa, muito lindo Gente, apliquei aqui Meu, é muito lindo Adorei, não sei vocês Tô parecendo bem roqueira hoje, né, gente E tá secando, ó Ele não seca extremamente rápido E assim, é muito bom de passar Eu achei bem pigmentado Eu passei uma camada Eu tive que molhar o pincel duas vezes Pra passar essa parte de baixo E duas em cima Eu acho que tá uma quantidade boa Ele não escorre, ó Ele não é aquele batom água, sabe? É muito bom, eu gostei Agora eu vou esperar um pouquinho secar Geralmente o que eu faço Pra o batom secar Eu vou fazer isso, ó Passar o dedo assim Né? Ó, aí já ajuda a secar Não tem cheiro forte Pelo contrário Ele tem cheiro de Tipo chiclete Eu não gosto muito, na verdade Prefiro aquele cheiro de química, sabe? Bem forte Isso é bem estranho Do que Cheiro de tutti-frut Doce, sabe? Eu não gosto muito Mas Esse aqui Pra quem gosta de cheiro docinho E tal Vai gostar Uma outra coisa importante É que ele não transfere Pelo menos se você Fizer isso Ó, eu Olha só Não sei entender Ó Claro que isso vai esfregar, né? Mas Se fizer devagar assim Ele não gruda E não sai a parte de cima Na parte de baixo Então esse eu achei Muito bom Bem mara Mas acho que você tem que ser bem caprichosa Pra não ficar faltando nada Porque ele não é daquele batom Que você usa um pouquinho Pra boca inteira, tá bom? Então vamos pra segunda cor Vamos lá para a segunda cor Que é Azul Gente, me chamam Que cor linda Nossa Achei mara Tem que ter A personalidade pra usar Porque, né? Não é qualquer pessoa Que vai sair pra ir pela rua Com batom azul, né? Então Vamos aplicar Importante lembrar Que a boca não pode estar muito ferrada A minha já tá Começando Que é um aplicativo Aplica, tira Eu já gravei outro vídeo Então Já fiquei tirando E colocando batom Então Vamos lá Vai ser a primeira vez Que eu vou aplicar também Porque O único que eu já usei Foi o preto Uou Nossa Achei esse super pigmentado Esse aqui Eu achei ele bem mais pigmentado Assim, um pouco mais do que o roxo E achei que Uma passada só Ele já ficou bem Né? Bem forte Gostei muito, muito E vocês estão vendo Que ele já tá começando a secar Então eu acho que ele secou Ele vai secar mais rápido Do que o roxo Então Gente Amei Amei Não é para todo mundo, né? Não é qualquer pessoa Que sai assim Quer não travestir Né? Mas eu adorei, gente Amei Eu quero testar Acho que dá pra usar Como delineador também Essas coisas Então Uma vez eu já usei Vocês viram Eu tenho um tutorial aqui no canal Na maquiagem de carnaval Que eu usei Um delineador vermelho Que na verdade Era um batom Um batom líquido Da Black Crime O Red Velvet Então Vocês viram que dá pra usar Né? Naquele Então Talvez dê também Agora vamos esperar ele secar Ó Ele já tá secando, gente Já tá secando Seca bem mais rápido Do que o outro Ó E pelo que eu vi Os dois não transferem muito Ó Já secou É claro que você vai esfregar Né? Uma boca na outra Mas Assim, ó Gente É assim Você sente Que tem batom Na sua boca Não é aquele batom Que é confortável Porque a gente tem Vários tipos de batom líquido Tem aqueles que são grossos Esse aqui não é grosso Mas ele também Você sente que tem alguma coisa Na sua boca Esse aqui eu achei ele mais confortável Do que o roxo Do que o preto Com certeza Mas Pretendo eu vou passar Mas é que eu já usei Porque eu fui trabalhar com ele Aí eu quis testar Pra ver se era bom mesmo, né? Esse daqui foi a primeira vez Que eu passei Mas, gente Eu adorei Então vamos para a terceira cor Certo É preto, gente Ó Como que é Essa cor é 05 Tá? Desculpa Eu não mostrei O azul Cadê? O azul é 0 É, desculpa É 11 Tá? 11 Esse daqui 5 E o roxinho 4 Tá? Outra coisa que eu achei Assim um pouquinho diferente A embalagem Ó, tá vendo? Parece que vem menos Eu não sei se é impressão minha Ó Tá vendo aqui que tá faltando? Pode ser que não seja Mas eu tenho a impressão Que vem menos Mas Vamos lá Já neutralizei o tom da minha boca Passar um pouquinho do Carmex Que aí a boca já começa a ficar Zoada Ah Totalmente difícil Pra tirar esse daqui, tá? Muito mais difícil Pra tirar do que o roxo Eu não sei se era porque o roxo Não tinha secado ainda Mas eu achei bem mais difícil de tirar Então Agora vamos aplicar O preto Caso você queira Pode aplicar um batom mais escuro por baixo Eu vou aplicar Normal Só em cima do lip balm mesmo Eu tinha passado o pincel com base Pra neutralizar um pouco A boca Gente Terminei de aplicar aqui E eu achei Achei bem diferente Esse daqui você tem que aplicar mais camadas Vocês viram que ele é tipo Eu achei mais aguadinho Acho que vai demorar um pouquinho mais pra secar Porque eu apliquei muito Mas vocês viram que ele Se aplicar Eu ia ficando meio clarinho Então Tive que aplicar um pouquinho mais dele Ó Tô começando a secar um pouco Vou esperar secar Eu lembro que da vez que eu passei Ele não secou rápido Então acho que ele demora um pouquinho mais pra secar Vamos esperar secar agora Gente Aqui o batom Aqui está o batom Eu acho que ele secou Eu acho que ele não seca mais que isso Ó Ele fica assim Ele fica Tipo quase um pouquinho Pegajoso Um pouco só Eu não sei se Seria legal Selar com a sombra preta Mas Eu gostei Também fiz assim ó E não Grudou um lado no outro Cara você vai fazer Esfregando gente Pelo amor de Deus Não vai grudar tudo Mas eu gostei muito dessa cor Eu achei ela bem bonita Tem cara de batom mesmo Não parece que você passa um lápis na boca Eu comprei também Batons que parece com o da Lime Crime Então No Ebay No Ebay não No Alito Quando chegar Vou ver se for legal Eu faço o vídeo também Tá bom Muito obrigada por assistir Se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva Um grande beijo E até a próxima Tchau Aqui atrás tem ó A cor da sombra Tem quatro cores de sombra Ai espero que esteja dando pra ver Gente Muito lindo Ainda bem com o espelho Gente eu amei Olha esse vinho Olha esse vinho Tchau